Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Jalen Hurts assina contrato astronômico com o Piladelpie Agles Jalen Hurts, um dos melhores quarterbacks da temporada 2022 da NFL, tem contrato estendido com o Piladelpie Agles. Tom Pelisseiro, da NFL Network, diz que o acordo é de 255 milhões de dólares. O quarterback superou Desaun Watson ao se mudar para o Cleveland Browns, e também terá uma média de 51 milhões de dólares por ano. Um dos pontos-chave do contrato de Jalen Hurts é uma cláusula de não negociação. Jalen Hurts está no Piladelpie Agles desde 2020, depois de ser selecionado na segunda rodada do draft deste ano. A escolha número um nas duas últimas temporadas, como o dono mostrou grande evolução, e ajudou o time a ter o melhor cartel da NFC em 2022. Só no último ano, o quarterback teve 3.701 jardas, 22 touchdowns, 6 interceptações e acertou 66,5% dos passes.